E aí pessoal do YouTube, aqui é o JTurbo, terei mais um vídeo para vocês Hoje trazendo aqui mais uma pelúcia que eu consegui lá na ferinha na Vila Matilde E hoje é uma pelúcia da turma do Mario Hoje eu trago para vocês o Toad O Toad, como eu disse, eu consegui lá na ferinha na Vila Matilde Muitos me perguntam os preços, mais ou menos, que eu pego essas miniaturas, essas pelúcias Essa pelúcia aqui eu paguei 20 reais nela Ela é uma pelúcia até grande, diga-de-passagem Infelizmente eu não consegui encontrar uma tag ou alguma coisa que mostrasse se ela é oficial ou não Mas ela é muito bem feita, diga-de-passagem Principalmente aqui na parte do rosto Aqui na parte da costura do rosto Então eu acredito que ela seja oficial Mas ela não tem nenhuma tag, eu não encontrei nenhuma informação dessa miniatura em si Essa pelúcia na internet Mas pelos detalhes, pelas costuras Você vê que é muito bem feito, então eu acredito que ela seja oficial Ela tem mais ou menos uns 20 centímetros Está até difícil de mostrar para vocês aqui na câmera Mas uma miniatura muito legal, uma pelúcia que foi um achado na minha opinião Porque você sempre encontra pelúcia do Mario, Yoshi, Luigi Muito difícil você encontrar uma pelúcia do Toad Agora eu vou atrás do Bowser Que é outra pelúcia que eu nunca vi Que é para vender Então deixa eu mostrar para vocês aqui em detalhes Aqui a cabeça dele de cogumelo Como você pode ver Muito fofinho essa parte aqui Essa aqui é como se fosse um travesseiro A parte de cima dele Muito fofinho Aqui na cabeça dele já é um pouco mais rígido Aqui ele tem aqui o casaquinho dele Que você consegue tirar Mas eu não vou tirar porque é muito difícil de colocar Experiência própria Aqui a parte de baixo, né? O shorts dele E terminando aqui com As botas, né? Os pezinhos dele Uma figura aqui Uma pelúcia muito bem detalhada A única coisa que eu não consegui tirar Foi essa mancha aqui, ó Na mão Eu passei um monte de produtos Para tentar tirar essas manchas Mas infelizmente não saiu Mas nada demais Nada que afete A pelúcia Então aqui o rosto dele O olho A boca são costuras E muito bem feitas essas costuras Diga de passagem, né? Não tem nenhuma rebarba de costura Nem nada Então Muito bem feito Não tem nada descosturado também Então Foi um achado E tá muito bem feito E vai pra minha coleção agora de pelúcias Mais um personagem aqui do Super Mario O Toad Então deixa eu dar mais uma volta aqui pra vocês Mostrar aqui O Toad de Super Mario E vindo que tá pra chegar o filme, né? Com certeza A procura por essas pelúcias vão crescer Tenho certeza absoluta nisso Muito legal Muito legal Mesmo Então é isso, pessoal Esse foi mais um vídeo aqui de aquisições De pelúcias Consegui aqui o Toad de Super Mario Lá na feria da Vila Matilde Mais uma vez, né? Se vocês me perguntam Eu paguei 20 reais nele Não sei se é oficial Mas acredito que seja Pela O jeito que ele é montado, né? O jeito que ele foi costurado Então Mas é um item muito legal Mesmo não sendo oficial Caso não seja É um item muito legal Que vai pra minha coleção De pelúcias com certeza Então é isso, pessoal Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima